Médico-sanitarista, Eduardo Jorge foi deputado federal, estadual e também candidato à presidência da República. Sucesso nas redes sociais, o político foi estrela de vários memes e o nome dele ficou entre os mais citados em uma rede social. Aqui, ele brinca como seguidor ao ser elogiado. Eu acho muito legal, porque eu mesmo fui conhecer ele por causa das coisas que ele falava no Twitter, que eu achava muito engraçado. E isso é legal para se aproximar também com o público, principalmente com o público mais jovem, que é o que ele está fazendo aqui também, fazendo algumas piadinhas e tudo mais. A empatia com o público jovem, segundo ele, vem de casa. Eu não posso fugir, eu tenho seis filhos. Então, você imagina o que é que eu e minha mulher administrarmos uma tribo desse jeito. Toda hora eu estou sendo ameaçado de impeachment. Impeachment de pai. No bate-papo com os alunos da PUC-Rio, Eduardo Jorge falou sobre a importância de uma reforma política, a relação entre eleitores e políticos e, claro, sobre o meio ambiente. A crise das mudanças climáticas é uma questão mais importante para a humanidade. Demorou que as pessoas entendessem essa mensagem do encontro da ONU de meio ambiente do Rio 92. Mas agora a ficha começou a cair. Sempre bem humorado, Eduardo Jorge pode até passar uma imagem diferente, mas ele tem posições firmes. E isso chama a atenção de muitos jovens. A gente está vivendo numa sociedade que muitas vezes a gente incita ou dá ódio com outros candidatos e outros políticos. E achar uma figura assim que faz esse meio termo, que faz essa ponte e resolver por uma via mais pacífica, mais democrática, é incrível para a gente, ainda mais aqui na nossa faculdade. A gente está vivendo numa sociedade.